E ventania também, só que aí no formato de tornado nos Estados Unidos, no estado de Iowa, que ali também não é novidade, né, Barão? Não, não é novidade, Megali, mas essa temporada deve ser a com mais tornados na história dos Estados Unidos, só isso, né, a temporada termina em julho e nas últimas 24 horas foram pelo menos 20 tornados, a maioria atingindo justamente o estado de Iowa, uma cidade em especial, a cidade de Greenfield, segundo as informações oficiais, né, pelo menos 5 pessoas morreram, mais de 20 feridas, há uma procura nesse instante debaixo dos escombros por sobreviventes, a cidade foi completamente arrasada, não sobrou absolutamente nada, carros, casas, árvores que foram arrancados, até o hospital da cidade foi danificado, as pessoas estão sendo levadas para uma outra região próxima. É época de tornado, é a temporada de tornado, mas para você ter uma ideia, né, são, normalmente, né, você acompanha nessa época a média histórica, são mais de 100 tornados acima da média histórica de tornados no país. A temporada vai até julho deste ano e cientistas estão prevendo que essa vai ser a temporada com mais tornados na história aqui dos Estados Unidos. Os últimos anos sempre são, enfim, são eventos maiúsculos, né, são sempre eventos extremos, esse é o ano mais quente da história, passando o último ano que, por sinal, que, por sua vez, havia superado o ano anterior como o ano mais quente da história, o ano com as chuvas mais violentas no litoral norte de São Paulo, com as piores chuvas da história do Rio Grande do Sul, os piores incêndios da Califórnia, os piores incêndios florestais na Europa, os piores tornados, os furacões mais violentos. Bom, tá na cara que alguma coisa tá acontecendo, né, que a conta chegou em todos os cantos do mundo e o extremo é o novo normal. Barão, bom trabalho pra você, você volta daqui a pouquinho às 11 horas da manhã no Band News Station, até. Valeu, pessoal, bom trabalho, até mais tarde.